Ao vivo, direto do plenário. Obrigado, obrigado, Sr. Presidente. Eu suspendi o pronunciamento do voto quando eu citava o ex-editor executivo do Ocho Composto, Martin Barron, quando ele falava da dificuldade de termos e de concordarmos com a mesma base pactual. E passo a dizer que, no campo eleitoral, a era da pós-verdade também traz os seus impactos, obviamente, e não é de hoje que nós debatemos e enfrentamos essas questões. Os recentes topeços da democracia norte-americana, em matéria de desinformação e incitação à violência nas redes, com forte apoio do poder econômico. Não há como... Isso daí tem estudos, tem livros publicados, tem investigações, inclusive, das instituições norte-americanas, e inclusive com atuações internacionais tentando incluir as eleições em um país como os Estados Unidos da América. Em especial, nas últimas eleições presidenciais de 2020, apresentam-se ao mundo, e para nós em particular, como um sinal de alerta. Constitui um epítolo da prevalência da desinformação em massa sobre o respeito às regras do jogo e às instituições responsáveis por elas. Nada mais, nada menos, houve a invasão do Capitólio, resultado da chamada Big Lie, a grande mentira, sobre a lisura da eleição nos Estados Unidos. Isso tudo demonstra a capacidade destrutiva da difusão em massa de notícias fraudulentas e da manipulação continuada de emissões por meio de ferramentas, como os algoritmos, que servem de bandeja aos usuários, material e formativo, sob medida para suas paixões, independentemente de qualquer responsabilidade com a sua veracidade. está à vista de todos, a mais tradicional democracia do mundo, encontra-se fraturada, ainda hoje. E a desinformação é parte fundamental do fenômeno, que nem é mais, nem menos, nem é mais de polarização, termo que já é insuficiente para definir o momento atual. mais profício, segundo alguns estudos, já falam que o termo polarização já está defasado, que na verdade nós vivemos um mundo de sectarismo, e que o termo sectarismo, ao qual se misturam, não raro, componentes de fanatismo e de violência política, é que deveria ser utilizado como no caso da invasão do Capitólio. Invasão essa que gerou seis mortes. Seis mortes. E por que lições negativas da realidade internacional deveriam interessar a nós, brasileiros? É muito simples. Porque o mesmo roteiro vem sendo tentado no Brasil para lançar falsas suspeitas e criar problemas onde não existem. A campanha de desinformação contra o voto eletrônico, uma conquista da democracia brasileira, contra a qual nunca foi demonstrada nenhuma evidência concreta de fraude, segue a mesma cartilha da era da pós-verdade. E é preciso estar atento a seus efeitos destrutivos, claramente demonstráveis no caso norte-americano. Em uma pesquisa da rede CNN, da empresa SRSS, divulgada no final do ano passado, nada menos que 78% dos republicanos, 78% dos republicanos, ainda punham em dúvida a lisura da vitória de Joe Biden nas eleições de 2020. Trata-se de uma clara derrota da verdade factual, sem a qual não se pode falar em convivência democrática saudável. Evitar essa derrota no Brasil é tarefa de todos os democratas. Todos nós temos essa tarefa diante de nós. O ovo da serpente da intolerância e da desinformação, no caso norte-americano, fomentado nas redes, produziu a invasão do Capitólio e continua a fazer parte do contexto político e pode voltar a recludir e fazer vítimas fatais, inclusive. As campanhas de ódio, como se tem observado, têm efeitos insidiosos e duradouros. Reportagem publicada ano passado pela revista New Yorker, intitulada The Big Money Behind the Big Life, o grande dinheiro por trás da grande mentira, identifica e aponta interesses políticos e econômicos poderosos por trás da continuidade da campanha de desinformação sobre a eleição, mesmo nos meses que se seguiram ao trauma da invasão do Capitólio. Sim, interesses econômicos poderosos, The Big Money, operando livremente nas redes. Trata-se claramente aqui de um exemplo a evitar. E a legislação brasileira tem uma tradição no sentido de evitar essa liberalidade normativa em relação ao poder econômico. Aliás, está lá na Constituição o comando que já citei, já é referido, o parágrafo 9 do artigo 14. Tem que se procurar o equilíbrio e evitando o abuso do poder administrativo, político e econômico. Pois bem, a professora Nora Pavão, da Universidade Federal de Pernambuco, conduziu estudos muito interessantes a respeito do impacto das notícias fraudulentas, fake news, sobre o voto e sobre o que ela chama de cinismo político, alimentado pelo nivelamento por baixo da percepção pública sobre a política e as instituições democráticas. Em entrevista proferida ainda em 2017, Nora Pavão alertava para os riscos da generalização negativa como fator desmobilizador. E digo eu, mobilizador de sentimentos e orquestrações antidemocráticas. Essa generalização negativa se volta não somente contra as instituições democráticas, mas também contra a própria mídia, inclusive de modo violento, no mundo virtual e no real, com a hostilização, inclusive, cotidiana de repórteres na rua. Disse a professora nessa entrevista, é um atalho cognitivo, quando começa a achar que todo político é corrupto, em algum ponto o eleitor faz generalização, porque para ele é mais fácil do que ter o trabalho de ir atrás da informação sobre cada um. Fecha uma citação. Nesse cenário, termos como recessão democrática e crise da democracia, termos como recessão democrática e crise da democracia, passaram a fazer parte do debate acadêmico global nos últimos anos, a partir de sintomas de dificuldades e retrocessos percebidos, até mesmo nas democracias mais tradicionais do mundo. A defesa das instituições democráticas contra os engenheiros do caos apontados por Daépoli e os perigos da manipulação da política quântica requer perspectiva histórica, atenção à realidade doméstica e internacional, diálogo, diálogo permanente e ação coordenada daqueles que têm responsabilidade institucional e compromisso com as regras da convivência em democracia e em paz. Sabemos que não é fácil enfrentar a tempestade orquestrada de desinformação, mas é essencial que as instituições democráticas o façam. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal respondeu às campanhas de ódio e exerceu seu direito de autodefesa ao abrir inquéritos sobre as fake news e as ameaças direcionadas à corte, que nada mais, nada menos, ao fim ou ao cabo, intencionavam subverter o próprio Estado Democrático de Direito e a democracia. O STF tem sido firme para responder a agressões à ordem democrática do país. Ordem democrática que todos nós sabemos foi tão arduamente conquistada. Nesse contexto, devem ser entendidas as ações do Judiciário em defesa das instituições democráticas e da lisura do processo eleitoral em nosso país, que têm sido, infelizmente, atacadas prontamente nos últimos tempos. E cabe ao Poder Judiciário, por seu turno, ficar atento a esse delicado contexto, atuando em defesa das instituições essenciais à vitalidade democrática. Nesse cenário, compete a esta Suprema Corte reafirmar, reafirmar, reafirmar a fundamentalidade das liberdades de expressão, liberdade de imprensa e de comunicação, sem descurar, contudo, das situações que resultem no exercício abusivo desses direitos, que não são absolutos, e na vulneração de outras garantias constitucionais e da própria integridade da democracia brasileira. indo a um outro autor de um livro recente, John Yonar Goldberg, no livro O Suicídio do Ocidente. Yonar Goldberg é uma voz conservadora norte-americana. Goldberg faz um alerta sobre os perigos de toda essa trajetória e aporta alguns elementos brilhantes para uma reflexão sobre o que nos trouxe até aqui e sobre os riscos que corremos se não mudarmos o rumo, a partir de nossas próprias reflexões e atitudes individuais. Goldberg aponta corretamente para o risco de colapso de um modelo político-econômico e social responsável, responsável por mais de três séculos do que ele caracteriza como o período de maiores avanços e de inédita prosperidade na história da humanidade. O capitalismo e a democracia liberal são elementos fundamentais para esse progresso. Como antídoto para o declínio, sugere um conceito simples, mas fundamental, o das tarefas de manutenção, ou seja, construções humanas precisam de manutenção, relações humanas precisam de manutenção, a democracia e o Estado democrático de direito e suas regras de convivência também precisam. É isso que está em jogo neste julgamento. A manutenção diante das forças tecnológicas novas, poderosas e potencialmente avassaladoras de regras do jogo que preservam a paridade de armas no âmbito eleitoral. E todas essas reflexões evidenciam a influência que as mídias, sejam as novas ou as tradicionais, têm exercido sobre a dinâmica democrática. Trata-se, portanto, de um campo que não pode ficar totalmente livre de regulação. É preciso que haja balizas que garantam que as liberdades comunicacionais sejam exercidas sem o sacrifício de outros valores constitucionais igualmente assegurados, como a rigidez do processo eleitoral, a igualdade entre os candidatos, a moralidade, a honra dos candidatos, a vedação do anonimato e a própria verdade factual, pressuposto lógico da democracia. Dito isso, adentro agora um capítulo específico que denomina o propaganda eleitoral e seus limites legislativos, o objeto da ação direta 6.281. Pois bem, a partir das reflexões aqui mencionadas e das premissas do meu voto, compartilho das preocupações acerca dos riscos associados ao fortalecimento das redes sociais em detrimento dos veículos de mídia tradicional. Não há dúvidas de que a circulação de informações nas redes sociais, embora tenha amplificado o acesso à informação impossibilitado ao cidadão exercer sua liberdade de expressão no espaço público, trouxe, por outro lado, uma série de consequências danosas para a integridade das democracias contemporâneas, tais como o avanço da desinformação, do discurso de ódio, da polarização e da violência política. No entanto, com as devidas veias, divirjo da conclusão do eminente relator e dos ministros que o acompanham, por entender que, não obstante as sensíveis mudanças e, sem dúvida nenhuma, os fundamentos trazidos por suas excelências bastante sólidos, as sensíveis mudanças no contexto das comunicações sociais devidamente evidenciadas a partir do voto proficiente do eminente relator e nosso presidente ministro Luiz Fux, a salvaguardas instituídas pelo artigo 43 e pelo artigo 57C, eu vejo que ainda são plenamente justificáveis para coerir o exercício abusivo da publicidade e por consequência do poder político e econômico pelos candidatos, partidos, coligações ou, agora, se vier a acontecer, federações partidárias. Pois bem, na realidade, em meu sentido, as mudanças observadas nas comunicações sociais, a meu ver, militam não por um alargamento, mas sim em favor da necessidade de maior regulação da propaganda eleitoral, sobretudo na internet e não do afrouxamento da regulação já existente. Ademais, não vejo os mencionados dispositivos do ponto de vista da sua escrita e do seu conteúdo e da sua mensagem comunicativa violação das liberdades de expressão e de informação e nem mesmo da igualdade de chances entre os candidatos. Ao revés, pelo contrário, entendo que essas limitações estão em consonância com os valores insculpidos na Constituição Federal, maiormente, mais uma vez, citando o parágrafo 9 do artigo 14, que preconiza os ditames da moralidade, da normalidade e da legitimidade das eleições contra, contra o quê? A influência do poder econômico e abusos de toda sorte, visando a resguardar a igualdade de oportunidades e o equilíbrio entre os candidatos. Sou plenamente consciente das dificuldades enfrentadas pela mídia tradicional e aqui descritas com propriedade desde a partir da inicial, das manifestações horárias, sempre proficiente advogado pelo Gustavo e todas as manifestações ocorridas e os votos propedidos diante da concorrência com as grandes plataformas digitais pela atenção das pessoas e pelos recursos do mercado publicitário. Inclusive citei os dados aqui no início. Entretanto, para devido haver entendo que não é por meio desta ação que a mídia brasileira e a mídia tradicional vai reverter ou sequer mitigar essa tendência. que é um movimento tectônico. As dificuldades estruturais no modelo de negócio do jornalismo profissional que são globais e o advento do teto de gastos eleitorais no Brasil não me parece ser elementos suficientes para que façamos aqui uma revisão dos critérios de equidade de contenção ao poder econômico em relação à propaganda eleitoral que, aliás, já foi aplicado em várias eleições. Por outro lado, novamente pedindo vener ao eminente presidente, querido amigo e relator, do cargo e aos ministros que o acompanharam, vejo ao revés sérios riscos na concessão de interpretação conforme ao artigo 57C Caput e parágrafo 1º inciso 1 para permitir a propaganda eleitoral paga na internet em sítios eletrônicos de toda e qualquer organização econômica que produza, veicule e o divino divulgue notícias. E aqui aponto dois motivos principais. O primeiro ao qual aludiu o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes. É o de que não é desprezível o poder do anunciante na relação com os veículos de comunicação, em especial os de menor porte e receita em um país com as características complexas do Brasil. E o segundo é o de que essa definição por mais que tenha o objetivo de prestigiar o jornalismo profissional responsável que aqui destaquei e na OTC inclusive citando Ana Harem traz em seu rojo a possibilidade de iniciar atores na internet que se disfarçam de veículos de comunicação mas são responsáveis por desinformação em massa e propagação de campanhas de ódio. Prontos até mesmo para atacar a democracia e erodir a confiança da opinião pública inclusive da mídia tradicional mediante pagamento. Nem preciso citar aqui o recente episódio de alguém que defendeu um partido nazista. O inquérito das fake news chamou a atenção de todas e todos para o problema. A meu ver o remédio proposto aqui pode contribuir ao revés para piorar a situação e não para melhorá-lo. A promoção do equilíbrio entre os competidores passa pela regulação do poder das plataformas que aqui é um tema muito importante que todos nós temos acompanhado e o que o Congresso tem que definir que é a responsabilização e exatamente daqueles que como o anonimato das pessoas que emitem manifestações de redes sociais mas plataformas anônimas plataformas que não tem responsabilidade que não tem onde serem achadas pois a desregulação somente fortalece o poder de fogo dessas plataformas anônimas tendo em vista seus algoritmos e seus gigantescos bancos de dados pessoais. Ministro, só um rápido à parte pois não por favor aproveita e beba um pouco de água obrigado uma consideração em relação ao que a vossa excelência acabou de dizer é eu repito insisto que é absolutamente essencial é que na aprovação pelo Congresso Nacional do projeto chamado pele das fake news essas plataformas sejam agora classificadas ou como empresas puras de mídia ou uma empresa mista de mídia com tecnologia mas com as mesmas responsabilidades das empresas de mídia se isso não vai obviamente de uma hora para outra resolver todos os problemas vai avançar muito no que a vossa excelência acabou de dizer no combate ao anonimato porque as plataformas quando são oficiadas judicialmente de mensagens absurdas violentas defendendo como já foi dito aqui nazismo racismo machismo a favor da pedofilia questões anônimas dizem que não tem nada a ver com isso enquanto a mídia tradicional ela faz essa peneira a mídia tradicional ela tem essa responsabilidade e também a necessidade a partir dessa classificação como empresas de mídia de serem e terem registradas no Brasil e terem filiais ou uma representação no Brasil é como qualquer outro entre aspas negócio no mundo obrigado presidente obrigado ministro ministro Alexandre eu que agradeço e aliás essa 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 a parte vossa excelência nesse momento é muito bem-vindo porque segundo o livro jornais o congresso a câmara dos deputados mais especificamente aprovou urgência para votação do projeto de lei que exatamente trata dessa questão relativa as plataformas digitais e e também aquilo a maneira de um diálogo institucional que estamos a fazer com o parlamento para a melhor disciplina desse ponto uma vez que os temas chegam ao judiciário nas suas várias instâncias primeira segunda né depois superior e depois aqui no supremo onde temos já até questões com repercussão geral já em andamento pois bem o mundo todo desperta para a necessidade de regulação das plataformas a União Europeia tem decisões seja na corte seja no seu parlamento enfim é algo que estamos e devemos estar atentos por outro lado compreendo que o debate relativo a veiculação de propaganda eleitoral o contexto dos meios de comunicação social é mais é mais afeta a dimensão econômica subjacente a disputa eleitoral do que propriamente as liberdades de imprensa e de expressão quando nós trazemos essa questão né da comunicação nas redes sociais para o âmbito eleitoral nós temos que trabalhar com aquelas premissas da constituição aliás na sua síntese de voto objetiva que o fez a eminente ministra Rosa Weber que foi a última a votar na data de ontem ela destacou isso exatamente a questão de que ela partia exatamente dessas premissas constitucionais da da necessidade de se evitar o abuso do poder econômico porque isso é o que está exatamente no comando do parágrafo 9 do artigo 14 de outro lado que a baliza essa propaganda eleitoral paga nos veículos de comunicação social não compromete a liberdade editorial desses veículos a liberdade editorial dos veículos continuam intocados nós não estamos a adentrar nem a lei está adentrar porque na verdade nós estamos aqui a julgar a lei numa ação de inconstitucionalidade mas a própria lei não está a limitar a liberdade de imprensa e de expressão aqui trata-se de publicidade publicidade eleitoral não há limitação para que esses veículos divulguem fatos políticos opiniões realizem debates entre os candidatos expõem as diferentes visões do leitor e dos membros da redação o que se restringe é a dimensão comercial desses meios de comunicação que veem bastante reduzidas suas chances de obter receitas em decorrência da divulgação de propaganda eleitoral pois bem essa redução se dá em um âmbito muito específico e restrito que é o da propaganda eleitoral e ocorre em benefício da paridade de armas no pleito quando se previne o exercício do poder econômico e o abuso da publicidade pelo exposto reitero que não vislumbro violação das liberdades de imprensa e de expressão entendo que a assimetria de tratamento conferida pelo dispositivo a propaganda e mídia tradicional nas redes sociais a meu ver não vai se resolver com a desregulação da propaganda nos veículos de internet da mídia tradicional o debate deve avançar sim a meu ver com as devidas vênias sobre a necessidade de maior regulação sim da propaganda política nas redes sociais considerando os múltiplos efeitos colaterais nefastos dos abusos na internet e do poder dos algoritmos sobre a dinâmica democrática fenômeno observado nacional e internacionalmente a regulação adequada da propaganda eleitoral na internet seja na mídia tradicional seja nas redes sociais é condição indispensável à integridade dos processos eleitorais garantida mediante eleições justas equitativas genuínas e críveis é assim de suma importância que se assegure a rigidez da propaganda eleitoral proporcionando que ela se desenvolva em um ambiente livre da influência do poder econômico abuso do poder político e das distorções que decorrem do modelo de negócios adotado na publicidade realizada pelas plataformas digitais exatamente por isso gostaria de chamar aqui a atenção de destacar para um tópico que no decorrer deste julgamento a meu ver não foi ainda objeto de abordagem ou de discussão seja mesmo nas tentações orais e nas demais manifestações mas que em meu sentir merece maior debate deste plenário ontem por exemplo o ministro Luiz Roberto Barroso bem ressaltou que é no impulsionamento de conteúdo que as novas mídias ganham dinheiro com efeito a falta pela qual se lucra com a propaganda da internet e isso inclui a propaganda eleitoral se alterou profundamente hoje vigora o modelo de negócio baseado no direcionamento de conteúdo a partir da análise de perfis psicológicos e comportamentais possibilitada pelo acesso a dados pessoais dos usuários pelas plataformas por eles utilizadas trata-se a meu ver de modelo passivo de profundo exame de constitucionalidade por suas implicações para a autonomia individual dos usuários e para a democracia como um todo tendo em vista seus desdobramentos como a polarização a inviabilização do diálogo público os avanços e discursos de ódio os quais se associam à interferência do poder econômico sobre o equilíbrio e a legitimidade do processo eleitoral em meu sentir se há inconstitucionalidade nos artigos questionados nesta ação essa inconstitucionalidade decorre exclusivamente da exceção da exceção que ao final de 57C permite um impulsionamento pago de conteúdos no contexto da propaganda eleitoral referida no capítulo do artigo 57C e aqui adentro agora em um outro capítulo do meu voto propaganda eleitoral e impulsionamento de conteúdos uma exceção que deve ser repensada para analisar meu entendimento sobre o caso faço um breve histórico acerca da propaganda eleitoral na internet com foco especialmente no impulsionamento de conteúdos a propaganda eleitoral na internet foi permitida pela primeira vez em 2006 a época foi facultada aos candidatos manter página na internet com a extensão can.br can.br ou com outras terminações isso esteve no artigo 71 da resolução 22.261 2006 do TSE sendo no entanto vedada a propaganda em provedores de conexão de internet em 2008 permitia-se a propaganda eleitoral somente na página do candidato destinada exclusivamente à campanha eleitoral artigo 18 da resolução 22.718 2008 já na minha reforma eleitoral de 2009 lei 12.034 2009 o legislador regulamentou a propaganda eleitoral na internet artigo 57A a 57I da lei 9.504 90 desde então desde o ano de 2009 a legislação eleitoral brasileira passou a admitir a realização de propaganda eleitoral na internet proibindo que a atividade se realizasse de forma palha proibindo que a atividade se realizasse de forma palha nos termos estabelecidos pelo artigo então 57C da lei 9.504 desde o teor da norma antes das alterações que vieram a ser promovidas em 2017 pela lei 13.488 lei ou texto anterior a essa lei de 2017 artigo 57C na internet é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral par pois bem como se vê era clara a intenção do legislador sufragada pela jurisprudência de vedar a interferência do poder econômico sobre o equilíbrio e a legitimidade do processo eleitoral ao passo que se concebia um alargamento maior quanto ao debate democrático no período que antecedia as campanhas eleitorais nesse sentido o TSE definiu algumas balizas jurisprudenciais entendendo de forma simplificada pela vedação de propaganda eleitoral paga inclusive relativamente a lentes patrocinados mas sem que tal proibição se estendesse ao período pré-eleitoral desde que não configurada a publicidade eleitoral antecipada pois bem a corte eleitoral julgava legítimo portanto o impulsionamento de conteúdos de natureza informativa ou política exclusivamente no período da pré-campanha desde que não houvesse pedido explícito de votos e aqui para ilustrar cito o RESP 34.242 de relatoria da ministra Rosa Weber RESP 870 relator do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto também a representação 94.675 também ministro Tarcísio Vieira e também citando o agravo de instrumento 343.978 da relatoria da ministra do Sena Pois bem com a reforma eleitoral de 2017 materializada na lei 13.488 de 2017 introduziu-se no ordenamento jurídico uma exceção a essa vedação de propaganda paga na internet o artigo 57.6 da lei das eleições passou a permitir um impulsionamento de conteúdos de publicidade eleitoral vírgula condicionado a finalidade exclusiva de promover as candidaturas e as agremiações as quais vinculados esse é exatamente um dos artigos objetos de impugnação nessa ação direta permito-me a leitura do dispositivo artigo 57.6 na redação dada em 2017 vigente impugnada aqui é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet vírgula excetuado o impulsionamento de conteúdos vírgula desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos coligações e candidatos e seus representantes fecho a citação por sua vez a lei das eleições determinou ainda nos termos do 57J que abro aspas o tribunal superior eleitoral regulamentará o disposto nos artigos 57A a 57I desta lei de acordo com o cenário e as ferramentas tecnológicas existentes em cada momento eleitoral e promoverá para os veículos partidos e demais entidades interessadas a formulação e a ampla divulgação de regras de boas práticas relativas a campanhas eleitorais na internet fechosa e digo que em razão desse dispositivo expresso de lei bem como para regular a propaganda eleitoral a utilização e a geração do horário eleitoral gratuito e coibir condutas ilícitas em campanha eleitoral o TCE editou a resolução 23.610 de 18 de dezembro de 2019 que foi posteriormente objeto de alterações para as eleições de 2020 resolução 23.264 de 2020 e mais recentemente para as eleições deste ano de 2022 resolução número 23.671 de 2021 pois bem vejam que para as eleições de 2022 o TCE já regulamentou o tema ou seja o tema encontra-se regrado já por essa resolução do TCE a partir da lei das eleições e da regulamentação do TCE vigente podemos concluir que a legislação autoriza a realização de propaganda eleitoral por meio de contratação de impulsionamento de conteúdo no entanto atento aos riscos e a utilização desse mecanismo suscita o equilíbrio do pleito eleitoral o legislador também instituiu balizas à prática a mesma linha tem seguido o Tribunal Superior Eleitoral conforme se observa nas seguintes limitações normativas passo a destacar é expressamente vedada a contratação de impulsionamento de conteúdo por qualquer pessoa natural isso está no 57b inciso 4 letra b da 9.304 outra outra restrição o impulsionamento deve ser contratado exclusivamente por partidos políticos federações coligações candidatas candidatos e pessoas representantes artigo 57b da 9.504 e artigo 29 capta da resolução 23.610 2019 ele deve ser identificado de forma inequívoca como propaganda eleitoral 57b da 9.504 e 29 parágrafo 5 da resolução ele deve ser considerado gasto eleitoral e portanto sujeito a registro e aos limites elegantes é vedada a utilização ainda de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet ainda que gratuitas para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral tanto próprios quanto de terceiros 57b para terceiros de 9.504 ainda outras o provedor de aplicação de internet que possibilite impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se após a ordem judicial específica não tomar as providências para no âmbito dos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado tornarem indisponível o conteúdo apontado como infringente pela justiça eleitoral artigo 57b para 4.9504 o impulsionamento também deve ser contratado diretamente com o provedor da aplicação de internet com sede e foro no país ou com sua filial sucursal escritório estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país vejam aqui essa parte importante o impulsionamento deve ser contratado diretamente com o provedor da aplicação de internet com sede e foro no país ou com sua filial sucursal escritório estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e obviamente o país o Brasil isso está ali referenciado pelo TSE com base no artigo 57C parágrafo terceiro da lei 9.504 o impulsionamento ainda deve ter a finalidade de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações vedada a realização de propaganda negativa outra vedação bem fazeja que foi feita no TSE em cumprimento dos eminentes colegas que nos últimos anos estiveram ali à frente do tribunal artigo 29 parágrafo terceiro da resolução 23610 de 2019 não se pode fazer impulsionamento para propaganda negativa o provedor de aplicação que pretenda prestar o serviço de impulsionamento de propaganda deverá se cadastrar previamente na justiça eleitoral artigo 29 parágrafos 910 da resolução 23610 de 2019 e por fim o impulsionamento de conteúdo é proibido no dia da eleição constituindo o crime podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos adredemente publicados publicados anteriormente artigo 39 parágrafo 5 inciso 4 da lei 9554 vejam toda a disciplina realizada pelo tribunal superior eleitoral mas ainda cito a resolução 23610 de 2019 com a redação conferida agora em 2021 pela resolução 23671 abre o aspo o impulsionamento de conteúdo político eleitoral nos termos como permitido na campanha também será permitido durante a pré-campanha desde que não haja pedido explícito de votos e que seja respeitada a moderação de gastos fecha aspas portanto digo que a partir das alterações promovidas em 2017 e a alteração legal expressa contida na lei das eleições o TSE baseado na lei que antes proibia a propaganda paga na internet mas com a alteração de 2017 o TSE que antes permitiu o impulsionamento apenas na pré-campanha antes da alteração de 2017 passou a contemplar o impulsionamento com a alteração legislativa de conteúdos como forma legítima de propaganda eleitoral a partir de então com a alteração de 57 senas no ano de 2017 sendo sempre possível evidentemente a análise de eventual abro aspas desvirtualmente da referida ferramenta e detrimento da isonomia entre os candidatos fecho aspas o que abro aspas poderá caracterizar além de propaganda eleitoral irregular abuso do poder econômico apurado e punido na forma do 22 da lei complementar 6490 e aqui estou a citar o resto 060531076 de relatoria do eminente ministro Sérgio Silveira de abanhas pois bem digo eu em que consiste esse mecanismo do impulsionamento de conteúdos para fins eleitorais o ativo 3714 da resolução TSE 23610 de 2019 define o impulsionamento de conteúdos nos seguintes termos abro aspas mecanismo ou serviço que mediante contratação os provedores de aplicação de internet potencializem o alcance e a divulgação da informação para atingir usuários que normalmente não teriam acesso ao seu conteúdo incluída entre as formas de impulsionamento a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet nos termos do artigo 26 parágrafo 6 da lei 9504 97 fecho aspas pois bem nos termos do 26 parágrafo segundo da lei 9504 inclui-se no conceito de impulsionamento a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet uma subespécie de impulsionamento o termo impulsionamento adotado pela legislação eleitoral é uma referência a um mecanismo de criação de publicidade disponibilizado aos usuários das redes sociais para a moderna doutrina do direito eleitoral digital impulsionar uma propaganda significa criar a partir de uma publicidade feita em rede social um anúncio que pode ser exibido por uma quantidade de vezes proporcional ao investimento feito pelo anunciante em diversos lugares de plataforma digital seja no feed de notícias na forma de publicação sugerida ou patrocinada ou em outros espaços reservados para a publicidade como as laterais de tela digo então em resumo por meio de impulsionamento paga-se para que determinado conteúdo tenha seu alcance ampliado atingindo pessoas que a ele não teriam acesso por não seguir o perfil ou página onde o conteúdo foi publicado portanto o alcance do conteúdo será tanto maior quanto maior for o investimento do anunciante vejam aqui a questão do abuso o alcance do conteúdo será tanto maior quanto maior for o investimento do anunciante um anunciante no caso partido político federação com ligação candidato com maior capacidade financeira pode por meio de impulsionamento atingir uma projeção muito maior do que seja adversário gerando sensível desequilíbrio na disputa a partir dessa perspectiva emergem as mesmas preocupações que fundamentam a limitação da propaganda na imprensa escrita e a proibição da propaganda eleitoral paga na internet como regra geral com o agravante de que o impulsionamento é uma prática ou melhor no negócio que está intimamente relacionado aos inúmeros problemas já mencionados aqui associados as redes sociais manipulação de dados pessoais para o direcionamento de conteúdos formação de bolhas disseminação de notícias fraudulências etc embora a legislação eleitoral estabeleça que o impulsionamento deve ter a finalidade de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações vedada a realização de propaganda negativa em um cenário de avanço da desinformação o controle da difusão desse tipo de conteúdo torna-se muito mais delicado dificultoso pernas para se combater isso sendo também tênue no debate público a distinção entre difamar um adversário ou simplesmente sustentar uma nova versão dos mesmos pratos não é por outra razão que o TSE tem buscado dentro de suas possibilidades mitigar os graves impactos e riscos dessa autorização legislativa de impulsionamento de conteúdo como já descrevi agora como mecanismo de propaganda eleitoral cumprindo assim o seu nobre importante papel e a sua razão de existir de zelar pela regularidade do processo eleitoral brasileiro aproveito aqui novamente o ensejo para louvar o árbitro competente técnico o trabalho tem sido executado pelo TSE em prol da regularidade do processo eleitoral e da realização de eleições justas equitativas incríveis com importantes campanhas de esclarecimento parcerias com plataformas digitais e intensa normatização para fazer frente aos desafios das aceleradas mudanças nas ferramentas tecnológicas existentes o TSE recentemente vedou por exemplo a realização de propaganda abro aspas por meio de dispara em massa de mensagens instantâneas sem consentimento da pessoa destinatária ou a partir da contratação de expedientes tecnológicos ou serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação em desacordo com seus termos de uso artigo 34 da resolução 23.610 com a redação conferida pela resolução 23.671 2021 pois bem conforme definiu o TSE na resolução 23.610 artigo 37 inciso 21 dispara em massa consiste no abro aspas compartilhamento ou encaminhamento de um mesmo conteúdo ou de variações deste para um grande volume de usuários e usuários por meio de aplicativos de mensagens instantâneas fechadas trata-se digo tal como o impulsionamento de um mecanismo ou um negócio por meio do qual se amplifica o alcance de determinado conteúdo com todos os riscos associados já mencionados aqui reconheço que o modelo de negócio do impulsionamento e vou me caminhando para a conclusão senhor presidente eminentes colegas o modelo de negócio do impulsionamento de conteúdo autorizado pela lei eleitoral e o do disparo em massa de mensagens proibido pelo TSE são distintos são distintos autoriza-se a contratação de impulsionamento diretamente com o provedor de aplicação da internet o qual deve ser cadastrado na justiça eleitoral até porque a reforma de 2017 abriu essa exceção na parte final do 57C por outra banda proíbe-se o disparo em massa de mensagens por expedientes tecnologias ou serviços não fornecidos pelo provedor o que coíbe a ação de empresas que clandestinamente poderiam utilizar robôs programados para efetuar esses disparos no entanto deve-se reconhecer que os dois recursos se assemelham em suas consequências práticas tanto o que está autorizado quanto o que não está ambas as ferramentas permitem ampliar sensivelmente o alcance dos conteúdos no caso da propaganda eleitoral os riscos de publicidade abusiva do avanço da informação e dificuldade de fiscalização estão presentes em ambos os casos portanto não vejo distinção para fins de viação entre a contratação de funcionamento de conteúdo e o disparo em massa de mensagens tentantes por fim em um momento no qual o mundo desperta para a necessidade de regulação e de responsabilização das plataformas cabe lembrar um dado básico quem paga uma rede social para que impulsione conteúdos ou seja para que empregue seus algoritmos para alcançar um universo maior que o dos seus próprios servidores em determinada rede faz o mesmo que alguém que paga um jornal para publicar um anúncio em suma em meu entender é o impulsionamento pago de conteúdo não deveria ser exceção não deveria ser exceção as medações e limitações da propaganda eleitoral paga esse é um tema sobre o qual entendo que deva haver maior reflexão maior debate e uma disciplina mais rigorosa a luz do que hoje sabemos urge que nos debrucemos mais detidamente sobre isso para estabelecer limites que se apliquem a todos não se trata de abolir parte essencial do marco normativo eleitoral existente aplicável à mídia tradicional afinal esse marco confere importância fundamental ao combate aos abusos do poder político e à influência do poder econômico o tratamento equitativo a meu ver deve ser aplicado justamente no sentido contrário para que também os novos atores sejam aplicados limites legais em matéria de difusão de conteúdos pagos com foco na influência do poder econômico e não a de eliminar sua aplicação à mídia impressa a arquitetura normativa brasileira em matéria constitucional tem na busca da equidade um dos seus princípios fundamentais o que se reflete em regras e condições equilibradas de concorrência no âmbito eleitoral por razões históricas e sociais que nenhum de nós ignoramos o Brasil aprendeu que o território livre da internet se tornou nas últimas duas décadas um gigante um segmento econômico de grande peso econômico político e social o qual merece dos três poderes da sociedade atenção à altura de sua capacidade de influência e de sua responsabilidade social já vimos esse território ser utilizado abertamente por inimigos da convivência democrática para atacar o Estado Democrático de Direito em alguns momentos esse território livre chegou a ser encarado por muitos como terra sem lei o que é um equívoco porque crimes tipificados são crimes independentemente do suporte no quais são cometidos e como sabemos a liberdade de expressão não é escudo para criminosos no caso alguns desses inimigos da democracia chegaram a fazer de seus crimes virtuais rentável meio de vida ganhando dinheiro com isso mediante a monetização dos conteúdos vinculados na internet o poder judiciário teve que enfrentar esse problema já que as plataformas renutavam em fazer imagine então o que esses inimigos da democracia estariam dispostos a fazerem um quadro de laissez-faire de laissez-faire movidos a postes patrocinados por candidatos e forças políticas em uma disputa eleitoral vejam que os dispositivos da lei de julgamento foram aprovados em 2017 e posteriormente foram objeto de regulação pelo tribunal superior eleitoral de lá para cá o Brasil promoveu uma eleição geral em 2018 e eleições municipais em 2020 com vários aprendizados sobre a aplicação prática de novas tecnologias e também sobre o funcionamento de conteúdos até então pouco se sabia sobre a extensão do poder de manipulação nas redes como foi demonstrado pelo Brexit a saída do Reino Unido da União Europeia e vem sendo estudado desde então inclusive em eleições de outros países esses novos atores já demonstraram seu poder de influência exercido mediante pagamento e uso de mecanismos operacionais que não primam pela transparência a psicóloga social norte-americana Shoshana Sudoff estudou a fundo o modelo de negócios das chamadas Big Techs e cunhou o termo abro aspas capitalismo de vigilância fecha o arco que tem a utilização discriminada de dados pessoais dos usuários um elemento de manipulação e de rentabilidade para a autora estabeleceu-se uma nova ordem econômica na qual a experiência humana é matéria-prima para práticas comerciais ocultas de extração de informações a predição de comportamentos e de vendas no livro A Era do Capitalismo de Vigilância de 2019 Zuboff relaciona esse fenômeno a uma lógica econômica parasitária subordinária da modificação comportamental ela define ela define a nova ordem como uma mutação desonesta do capitalismo marcada por concentrações de riqueza conhecimento e poder sem precedentes na história humana fecho aspas sobre esse modelo de negócio das plataformas já demonstrado aqui e seu impacto corrosivo para a convivência democrática em escala global o professor mais uma vez cito Laurence Lesse apresenta no livro já citado chocante argumento em favor justamente de limites de controle social diz esse professor de raiva de abro aspas somos cutucados manipulados nos tornam felizes solitários ficamos com raiva nos antagonizamos para que o facebook e similares possam vender mais anúncios pense nisso se tivéssemos destruído a democracia para que pudéssemos erradicar a fome mundial se tivéssemos tornado impulsivo o entendimento para que pudéssemos achar a cura do câncer ou acabar com a mudança climática quem sabe aí poderíamos pensar se o sacrifício teria valido a pena mas todo o sacrifício aqui é para que se possa vender mais anúncios fecho aspas e acrescenta a internet a internet não é sinônimo do mal até que passa a sê-lo porque acima de qualquer coisa há o seguinte dado as plataformas modernas de mídia podem estar tornando-se incapazes como cidadãos e cidadãs a democracia é empobrecida para que o facebook possa enriquecer fecho aspas digo então esse é o novo campo econômico social no qual a legislação deve buscar o equilíbrio de condições em matéria eleitoral e nós como juízes constitucionais principalmente juízes constitucionais não podemos nos furtar refletir sobre tudo por isso a regulação da propaganda paga deve se estender a meu ver a todas as suas modalidades e não o contrário como resultaria na prática da interpretação conforme o referido artigo 57c o ritmo vertiginoso das mudanças sociais e do comportamento propiciados pela revolução tecnológica das últimas décadas impõe o recorrente reexame das malizas normativas do jogo democrático ou fito de adequá-las à realidade mutante desse nosso tempo histórico isso vale especialmente para as regras do processo eleitoral das quais depende a própria rigidez e vitalidade da democracia brasileira a velocidade das mudanças tecnológicas observadas nos últimos anos e seus reflexos na dinâmica democrática impõe às instituições de Estado brasileiros à cidadania e aos atores do jogo democrático um olhar atento e responsável diante de forças novas e poderosas na esfera pública sem descuidar dos atores tradicionalmente estabelecidos caso da mídia impressa e da legislação vigente o atual julgamento reflete essa necessidade de equilíbrio na análise e chegando à conclusão nesse quadro não avança senhor presidente não avança no sentido de declarar nesta ação direta a inconstitucionalidade do impulsionamento de conteúdos relativos à propaganda eleitoral na internet apesar de entender por tudo aquilo que eu trouxe nas premissas iniciais e também depois na análise técnica jurídica constitucional apesar de entender por todo o esforço que estamos diante de um processo sim de inconstitucionalização dessa exceção aberta em 2017 a parte final do artigo 57 todavia inteiro que nessa ação direta a prudência se impõe para avalizar esse raciocínio cito o ensaio publicado recentemente por Stephen Bray que acabou de anunciar sua saída em final de janeiro da Suprema Corte dos Estados Unidos juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos recentemente aposentado do cargo o ensaio se intitula a autoridade da Corte e o perigo da política the authority of the court and the theory of politics nesse ensaio que tem como base elementos de uma conferência proferida por ele durante a pandemia na escalia Lecter da Harvard Law School Bray aponta para a necessidade de autocontenção dos juízes para que como fator de legitimação das decisões da Suprema Corte e de preservação do respeito e acatamento social às decisões da Corte tendo presente o fato de que juízes não eleitos tem o poder de frear autoridades eleitas ele usa a imagem de polícia de fronteira para apresentar a atitude ideal das cortes em matéria de constitucionalidade com ênfase nos âmbitos da autoridade e na definição do que um governo ou legislador pode ou não fazer pois bem acredito eu que estamos diante de um desses casos em que nossa atuação deve ocorrer como polícia de fronteira neste caso se de um lado pense a constatação dos riscos do impulsionamento de conteúdos de propaganda eleitoral na internet de outro nóptico no decorrer desse julgamento o tópico não foi objeto de discussão sequer nas sustentações orais e nas demais manifestações e debates ocorridas em plenário os limites da propaganda eleitoral na internet especialmente do seu impulsionamento devem a meu ver ser discutidos e reavaliados com profundidade com o devido debate público mas de preferência pelo congresso nacional e também no exercício de seu poder regulamentador pelo tribunal superior eleitoral para fenômenos novos o poder legislativo tem meios para atualizar a legislação em vigor e para introduzir novos dispositivos legais aliás como já mencionei foi aprovado agora urgência para a análise de projeto de lei que trata exatamente desses temas tão importantes das redes sociais e o poder judiciário este supremo tribunal federal por sua vez tem meios para chamar e destacar e chamar a atenção do parlamento para necessidades específicas a serem avaliadas por meio do processo legislativo a exemplo do instituto do apelo ao legislador tendo isso em vista em obter dictum formula aqui apelo ao legislador para que aproveitemos o conhecimento acumulado nos últimos anos para revisitar entre tantos outros temas importantes da regulação das mídias sociais no caso específico a exceção conferida ao impulsionamento pago de conteúdo com o fito de coibir a influência do poder econômico o abuso do poder político na propaganda eleitoral bem como os demais efeitos deletérios decorrentes do modelo de negócio que está subjacente a esse impulsionamento temos eleições a cada dois anos no Brasil e estou seguro de que essa questão requer uma reanálise atenta pelo legislador pressionar preferencialmente o mais cedo possível e chego ao dispositivo pelo exposto senhor presidente senhoras ministras e senhores ministros todos que nos acompanham pedindo mais uma vez vênia pelo tempo tomado mas também pedindo vênia pelas compreensões diferentes apresentadas eu peço vênia ao eminente relator e àqueles que o acompanharam para divergir de vossa excelência senhor presidente e julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade de declarar a constitucionalidade dos artigos 43 cap e 57 c cap de parágrafo primeiro inciso 1 da lei 9.504 97 razão pela qual na conclusão acompanha a divergência inicialmente aberta pelo ministro Nunes Marques e com esse óbito é digno de atirar o legislador é como voto senhor presidente obrigado pela atenção muito obrigado ministro Dias Toffoli e nós temos um período de prorrogação da sessão comparando com o intervalo que nós nos alongamos de mais ou menos uns 10 15 minutos em razão das audiências eu pergunto a vossa excelência ministra Carmen se esse tempo é suficiente para vossa excelência e para o ministro Lewandowski para concluir o julgamento da minha parte eu farei o resumo do resumo que eu tinha feito para que eu possa já estará meu voto eu farei juntada de votos como sempre faço a menos que vossa excelência entenda por bem mas eu posso fazer um pronunciamento rápido também como já foram alguns mais que outros e queria de uma vez fazer a emenda do voto se for o caso para fazer a juntada e portanto cumprir já parou então vossa excelência tem a palavra senhor presidente mais uma vez cumprimentando vossa excelência como presidente também como relator dessa causa senhores ministros e cumprimento cada um especialmente agora com o ministro Tias Tófilo pelo brilhantismo voto que acaba de dar e que nos realmente trouxe dados tão importantes a respeito de matérias muito novas como os temas que foram por ele afirmados com muita verticalidade cumprimento também o senhor procurador geral da república também declarando a satisfação pelo conosco perfeitamente integrado já e sem nenhum tipo de dificuldade de saúde cumprimento senhores advogados cumprimento também senhor presidente vossa excelência pela manifestação inicial de solidariedade as vítimas dessas tragédias que estão acontecendo especialmente nos últimos dias em Petrópolis e em outros lugares do Brasil e faço cor inicialmente ao presidente saudando também o ministro Lewandowski com os parabéns pela eleição super merecida eu fui sua vice e sou testemunha do brilhante trabalho por ele desenvolvido ministro Fachin que é o presidente ministro Alexandre eu faço coro com todos os colegas senhor presidente também sobre a importância do tema que se tem nesta ação isso foi reiteradamente delineado desde o voto de vossa excelência também não posso deixar de enfatizar e faço isso no voto escrito que farei juntada como disse das dificuldades do tema pela novidade de se pôr em questão ainda a validade constitucional de uma norma que inicialmente foi considerada válida em face de um quadro social e um quadro de fato de tecnologias completamente diferentes com plataformas como hoje o ministro Dias Toff enfatizou no histórico e numa pesquisa tão densa dos fatos das aplicações e das consequências deste mundo transformado pela tecnologia por seres humanos incluídos os eleitores que são transformados como o ministro Toff enfatizou nas eleições que também trouxe mas eu diria ministro Toff que são formados a uma nova formação advinda dessas informações essas dificuldades foram perfeitamente ficaram perfeitamente claras pela atomização de votos que se deu logo após o voto de vossa excelência ministro presidente com o voto do ministro André Mendonça que acompanhou apenas em parte um voto de divergência inaugurado de forma pela improcedência da ação do ministro Luiz Mar mas como a gente cansa de repetir ou não se cansa de repetir divergência própria do colegiado e divergência não significa animosidade significa apenas um pensar diferente sobre as mesmas regras e os mesmos princípios que as informaram o que se pôs em causa aqui é um tema novo porque nós estamos falando de ainda validade constitucional que é isto o processo de inconstitucionalização não se pôs em discussão se a norma valia ou não em face da constituição no cotejo feito quando de sua elaboração e promulgação o artigo 43 da 9.504 e a interpretação que prevaleceu quanto ao capto inciso 1 do primeiro do artigo 57 a 57 C daquela lei todas elas foram todas essas normas foram devidamente discutidas foram devidamente discutidas e a postulação do arrastamento mesmo da invalidade das resoluções do TSE se dão por conta exatamente da grande transformação que a tecnologia proporcionou com essas plataformas o uso dela o mau uso de todas elas o abuso os crimes praticados nesses espaços nisso que eu chamo de um verdadeiro faroete digital que se tem e que não se tinha mas das normas portanto que se pôs aqui em questão é a constitucionalidade que haveria de prevalecer ou não ou que se chamou aqui de desde a aberturação inicial da inconstitucionalização das normas e da necessidade de uma interpretação do artigo do dispositivo contido no parágrafo do artigo 57 6 especificamente isso tudo se deu por conta da grande transformação e hoje o ministro Dias Falco com tanta ênfase e superiormente pesquisa e demonstração se fez de uma outra realidade decorrente exatamente dessas novas plataformas que determinaram formas inteiramente inéditas de se comunicar socialmente ou até isoladamente como o ministro Toplin mostrou pelas bolhas que causam enorme impacto no processo político no processo democrático e claro no processo eleitoral cuidando daqueles dispositivos portanto de normas voltadas para a imprensa escrita num deles e a reprodução na internet do jornal escrito eu considerei senhor presidente faço isso de forma alongada no meu voto que na minha compreensão e com todas as vênias das compreensões diferentes não se afasta aqui a deferência devida ao legislador por estarmos cogitando de um processo de inconstitucionalização o que nós não estamos cogitando da invalidade desde o nascedor daquelas normas o que se tem um substrato fático que não mais prevalece e portanto a reinterpretação feita num determinado ponto ou considerar o afastamento do fundamento que deu causa àquela norma é perfeitamente legítimo insisto para isso não é um afastamento da deferência devido ao legislador também se discute mais do que liberdade de expressão ou de imprensa a liberdade da imprensa especialmente aqui da imprensa escrita e da repetição em face dos valores e dos princípios que informaram e que legitimaram a adoção da restrição imposta nos dispositivos na interpretação dos dispositivos diante desta grande transformação a pergunta que se pôs portanto é se a restrição estabelecida naquelas normas ainda atenderia aos princípios determinantes legislativamente da providência legal da providência que restringe um atuar de particulares mas que tem claro uma finalidade pública se o quadro fático que se restringiu que se limitou legitimamente a atuação dos órgãos de imprensa não existe mais a meu ver a sua subsistência válida também deixou de ter sustentação do sistema se o tema fosse fácil não se teria claro tantas as posições diferenciadas que nós vimos aqui portanto senhor presidente senhores ministros da minha parte como disse para juntar o que eu voto escrito mas pedindo toda a vênia de emergência eu estou acompanhando o pensamento e os fundamentos que conduziram a disposição formulada no voto de vossa excelência presidente eu me preocupei enormemente no início especialmente com o que o ministro top até levantou hoje e a regulamentação que já existe na resolução do tribunal superior eleitoral mas na sessão inaugural o ministro Edson Fachin que agora assinará aproximadamente o tribunal disse que isto não representava qualquer tipo de dificuldade que poderia conforme o resultado ser devidamente comatado pelo tribunal então eu afastei essa preocupação inicial de com este julgamento se ter alguma dificuldade que poderia comprometer eu pelo menos causar algum impacto no processo eleitoral e portanto estou votando sem essa preocupação que inicialmente eu cheguei a ter e conter com ela o que eu digo no meu voto senhor presidente é que o mundo se transformou a comunicação social é completamente nova inédita a imprensa tida como tradicional como foi aqui mencionado em vários votos não tem mais como anotado por alguns ministros ou por quase todos a partir da exposição de vossa excelência mesmo o papel que deteve até mesmo no processo eleitoral e que poderia pela atuação como a que se tem nas novas questionadas de alguma forma permitir um desequilíbrio no pleito comprometer a igualdade de candidatos levar uma dúvida do poder econômico até mesmo porque já foi ventilado em todos os votos a possibilidade de se ter paralelamente essas outras plataformas atuando e demonstração disso foi o que hoje nós vimos mais uma vez o ministro Dias Toff acentuar todos os mecanismos que foram aproveitados para introduzir mentiras para introduzir desequilíbrio para introduzir manifestações no dia do pleito na véspera do pleito em outras plataformas portanto não seria essa que causaria o desequilíbrio pelo contrário o seu afastamento poderia até mesmo impedir esclarecimento nos momentos próximos do pleito mas ainda me pareceu e digo isso no meu voto que o abuso do poder econômico que era uma legítima preocupação e tem que ser até mesmo pela determinação constitucional e que poderia fundamentar e continuar fundamentar validamente as normas questionadas e não me parece mais possa ser atendido por uma desonomia ou uma desigualação do tratamento dado a cada um dos órgãos de imprensa menos ainda portanto determinar validamente o fundamento de regras proibitivas da atuação livre essas tecnologias de informação as mídias sociais a presença e troca de dados impressões opiniões verdade e tantas e quantas muitas mentiras que circulam basicamente nas redes sociais não poderiam mesmo ter sido vislumbradas em toda a extensão e efeito pelo legislador de mais de uma década atrás mudou-se a legislação eleitoral comportamento decorrente de julgamentos como esse como como aqui esse desse supremo tribunal por exemplo em relação ao financiamento das campanhas eleitorais muda o quadro o fato muda o quadro jurídico a determinar a uma nova um novo vislumbre e nova interpretação das normas que precisam mesmo a meu ver de ser repensadas para chegar a um juízo de equacionamento e equilíbrio de constitucionalidade e do quadro normativo a ser considerado e ser aplicado eu enfatizei muito em meu voto senhor presidente senhores ministros o princípio da proporcionalidade que foi muitas vezes defendido mencionado e que é um dos pontos arruídos para sustentar a inconstitucionalização pleiteada de reconhecimento das normas questionadas e nesse cuidado que tive verifiquei que o princípio da proporcionalidade precisa de atender a uma necessidade para garantir portanto o equilíbrio no pleito o afastamento do abuso do poder econômico e o que se verifica é exatamente que esta nova realidade tecnológica de mídias de plataforma em nenhum momento pode ser considerado como sendo desequilibrado pela só restrição imposta e que diferencia um dos órgãos de comunicação e não o pleito também não acho mais não consigo comprovar que haja adequação entre a restrição imposta e a finalidade buscada que é exatamente de maior equilíbrio do processo eleitoral e a proporcionalidade estricta dos centros também não me parece mais que se possa considerar pelo menos no quadro que se tem hoje com o que foi aqui trazido pelo ministro sobre a necessidade de novos comportamentos legislativos a respeito das mídias mas até lá o que se tem é um quadro no qual o que se põe é exatamente um tratamento diferenciado restritivo limitador só de um dos campos de atuação e que não é o que mais influencia por isso o senhor presidente fazendo valer as normas constitucionais de liberdade de atuação sem que se tenha comprovado na compreensão que adotei dos princípios que devem reger um pleito democrático plural com capacidade de atuação dos atores do processo eleitoral democrático eu estou como disse acompanhando a conclusão exposta no voto de vossa excelência e portanto julgando procedente de ação com todas as vênias da divergência e dos alongados judiciosos e muito aprofundados fundamentos que levaram a conclusão da divergência é como voto presidente do ministro agradeço agradeço agora as gentilíssimas palavras da ministra Carmen Lúcia dizer que trabalhamos sempre juntos sobretudo na nossa primeira passagem pelo eleitoral e vejo com muita satisfação que estaremos juntos agora brevemente também no eleitoral senhor presidente em apertadíssima síntese eu entendo eu entendo que o fato de o nosso ordenamento constitucional prestigiar a liberdade de expressão a livre iniciativa o pluralismo político o regime republicano e o princípio democrático não significa que o estado esteja proibido de regular a propaganda política e no caso aquela veiculada pelos jornais impressos essa regulamentação a meu ver encontra-se inserida no poder de conformação legislativa do congresso nacional que está autorizado a legislar em matéria eleitoral na qual se insere inclusive pelo seu potencial de afetar a escolha dos candidatos a propaganda política essa competência foi acionada por exemplo para disciplinar a propaganda eleitoral no rádio e na televisão foi acionada também para disciplinar a utilização de outdoors foi acionada ainda para proibir comícios conjugados com espetáculos artísticos os chamados showmícios e mais foi acionada para impedir a propaganda paga na internet então penso que o texto legal impugnado nesta ação revela uma escolha legítima do legislador ordinário que disciplina porque disciplina a propaganda eleitoral em veículos impressos objetivando garantir a paridade de armas entre os candidatos em atenção ao postulado constitucional da isonomia o texto visa sobretudo assegurar a rigidez do processo eleitoral de modo a garantir o livre convencimento e a livre manifestação da vontade dos eleitores protegendo-os contra o abuso de poder econômico por isso com a devida vênia das opiniões em contrário não vislumbro qualquer ofensa à constituição como também entendo em desistir qualquer espaço para a interpretação conforme eu preciso dizer contudo que simpatizo com a posição intermediária externada pelo ministro André Mendonça que entende ocorrer na espécie uma omissão legislativa quanto a propaganda jornalística veiculada pela internet ocorre porém que não simpatizo data vênia com a respeitável sugestão de sua excelência de permitir que o superior tribunal eleitoral regulamente a questão enquanto não sobrevier uma solução legislativa pois entendo que não é dado a justiça eleitoral inovar no ordenamento jurídico porquanto ela está investida apenas do poder regulamentar penso ademais que não existe ainda um consenso quanto a regulamentação da propaganda política pela internet tantas são as nuances e sobretudo as armadilhas compreendidas nesta temática trata-se de um fenômeno recente ainda insuficientemente compreendido com relação ao qual o máximo que se pode fazer no momento e mesmo assim de forma limitada é tentar reduzir a sua interferência deletéria no processo eleitoral em particular no tocante a difusão de fake news como regra impulsionadas por robôs então senhor presidente peço venha a vossa excelência aqueles que o acompanharam e com essas brevíssimas considerações julgo totalmente improcedente a ação alinhando-me com a divergência aberta pelo eminente ministro munis marx é como voto agradeço muitíssimo a vossa excelência também esse poder de síntese da síntese para que nós pudéssemos concluir um tema tão instigante exatamente no ano eleitoral assim como agradecer sua excelência a nossa decana ministra Carmen Lúcia e com essa finalização da votação eu proclamo resultado que a corte por maioria julgou a ação direta totalmente improcedente que foram feitos dois pedidos vencidos os ministros Luiz Fux Edson Paquinha Roberto Barroso e Carmen Lúcia que julgavam procedente o pedido nos termos de seus votos e vencido em menor extensão o ministro André Mendonça que julgava parcialmente procedente o pedido também nos termos de seu voto e de geral o acórdão o ministro Nunes Marques com esse resultado agradecendo a participação e a colaboração de todos para que terminássemos esse julgamento ao excelente senhor procurador geral da república doutor Gustavo Birembon aqui presente aos nossos colaboradores eu declaro encerrado a sessão muito obrigado a todos a sessão a sessão a sessão a sessão a sessão a sessão